Temos que tirar as lições das derrotas. O América hoje foi muito bem, está de parabéns à equipe do América, está de parabéns ao dia A, parabéns a eles, nota 10, mereceram a vitória, conquistaram a vitória, com todos os méritos. Então está de parabéns ao dia A, está de parabéns à equipe do América, perdemos em erros individuais e numa noite que não foi feliz, mas não podemos esquecê-la, pelo contrário, temos que lembrar dela e tirar a lição dessa partida de hoje. Nós perdemos o que a gente sempre tem seguro, um sistema defensivo com uma marcação muito forte, nesses erros individuais nós deixamos muito espaço para os jogadores do América, que com a qualidade aproveitaram as oportunidades, e ali o nosso setor estava hoje vulnerável, nós não tínhamos um jogador de maior consistência, nem Djavan, nem Henrique, próprio Plínio ausente, mas adianta nós lamentarmos isso. Os jogadores que entraram, cada um sabia da sua função, daquilo que era necessário fazer, mas como eu disse, hoje a equipe do América nessa noite foi melhor, foi superior. O Magno ficava fixo, fazendo um tripé de volante, com a saída de Leomir, que saiu muito bem pelo lado, inclusive a bola do gol, e a saída de Magno pelo outro lado do campo, liberando os dois laterais, liberando o Baia e liberando o Danilo, que nós conhecemos aqui a maneira que o Botafogo joga, e foi feliz, alguns jogadores sentiram cãibra no final da partida, senão nós teríamos tido um resultado até melhor. Essa questão do Botafogo que vinha aí com só vitórias em casa, de certa forma assim, o América soube aproveitar disso no momento em que o Botafogo não sabia lidar com isso, né, de sair atrás do placar, sair com 2x0. É, eu não acompanho bem aqui os jogos do Botafogo, sei que está fazendo um grande campeonato, uma Copa do Brasil muito boa, é uma das equipes fortíssimas a brigar pelo acesso, eu acredito que ela vai classificar e vai classificar bem, porque é uma equipe muito bem treinada, é uma equipe muito difícil de jogar, e tem alguns jogadores que não jogaram, né, tem um elenco bom, mas alguns jogadores que não jogaram, talvez isso fiz alguma diferença, mas todo mundo passa por esse momento de ter desfalque ou não ter, o América vem passando por isso, por isso que a gente não faz uma campanha melhor.